Olá pessoal, eu sou Spartan e Andar aqui, bem-vindos a mais um episódio de Hellblade. Continuamos aqui com a nossa amiga Senua, estamos a enfrentar aqui os nossos medos e estamos a andar já ou não? E estamos aqui, acho que só nos falta uma memória para, um medo para enfrentar, para podermos ir então ali à árvore, aquela árvore maluca, dos limones, podermos ir à árvore e desbloquear ou de certa forma tirar de lá a espada que nos vai permitir matar ou pelo menos defender dos deuses. Não sei se vamos conseguir, mas será esse o objetivo. Ora, vamos ver o que é que esta diz. Este será a terceira memória, acho que é a terceira memória, no episódio anterior que eu vou deixar aí o link em baixo, entretanto não o visto, estão lá as outras memórias ou os outros medos que nós enfrentávamos. O que é que é que teremos que fazer agora? Vamos ficar a olhar só para aqui. O que é que é que teremos que fazer agora? Vamos aparentemente numa floresta. Um pântano, será? Deve ser, não é? Olha o Dillion. Então pera, tem que ir... Ok, o Dillion tem estado aqui a ajudar. Não é mais uma prova, exatamente. Sim, passei para baixo? Ok. Que nóis. Dê-la. Dê-la? Não. Não se preocupe. Não todos podem. Foi no dia de espreito quando ela foi para a rua e veio para a rua. Dê-la. 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 Dê-la-la, mas lhe alegra. Será. Lá que o bolso foi aberto, nada tem que deixar ele se envolver. Dê-la. Dê-la. Segundo o portal. Dê-la. Deixa-me ver o que, o projeto muda. Dê-la. Dê-la. Podemos passar para outro lado. Agora temos mais um que muda o que? Não muda nada este? Ah, mudou ali a porta. Ok. Ah, está fixe, está fixe. Então agora consigo subir ali, não? Boa. Deixa eu vir aqui. Agora ele foi por aqui. Isso é para aí, não? Não. Não tem nada aqui. Supostamente devia ter aqui uma torre montada, não era? Para podermos passar. Vamos aqui abaixo. Esse cara tem que desbloquear ali também. Aquilo é o início. Deixa eu ver. Oi, está ali uma coisinha atrás para ler. Para ler não, para ouvir. A gente, os homens. Dizem... Dizem... E depois um vendedor morreu, e depois a farmácia, e depois o farmácia e seis de seus homens, derrubando no céu. E isso não é o fim disso, porque os mortos voltaram para assustar os vivos. Se você ver a morte, não é? Porque eles irão construir um... oh, espera aí... Isto é daquelas cenas que constroem, não é? Passo de certeza, espera aí... Vamos aqui ver... Vamos então aqui... Está bem, mas vou com o homem para a casa. Ah, já percebi, era lá de cima. Ok. Não tinha reparado nisto. Vamos lá acima, rápido. Cadê? Acho que sim, acho que era lá de cima. Vamos ter a respeito disso. Acho que sim. Agora sobe aí... Agora... Sim... Agora... Agora... Ok, agora já podemos ir para baixo. Passar a ponte e chegar ao Dillion. Possivelmente não vamos encontrar já, né? Nem? Vamos encontrar um monstro primeiro. Não convém, porque eu acho que ainda não tenho espada. Não tenho para não. Pois... Pois ainda não tenho espada. Portanto não me convém encontrar monstros agora. Vamos lá passar a pontinha. Vamos lá passar a pontinha. Vamos lá passar a pontinha. Opa, a gastei-se embora. Opa, a gastei-se embora. Opa, a gastei-se embora. A gastei-se embora, o ah resource- oggi. É isso, eu quero assim. Sia do lassen. Oshehe. Aqui está. Está perto, está perto. Rua! Rua! Não está seguro aqui! Rua! Você não corre! Você é espada! Você veio através da porta errada. Onde está sua espada? Eu não tenho espada aos estúpidos. Onde estamos? Onde estamos? Não está seguro! Onde está? Você está morrendo! Você está morrendo! Vamos aqui para baixo. Não faço ideia de quando é que... Ui! Ele está aqui! O que eu posso fazer? Ok! Está ali! Está ali o símbolo! Boa! E aí! Abre! Abre! Fica! Abre! Fica! Tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó Tá ali ó, tá ali, tá ali, tá ali Tá ali ó, tá ali, tá ali Ai Foxy Tão, aaa, caras Só mais um, só mais um Só mais um Naquela anda, naquela anda Dílien, dílien, onde é que tu fost rapaz? Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui, ele tá pra aqui, tá pra aqui Ok, ok Faz aqui Agora vamos por esta Isso Isso Agora aceita Ui, graças Ui Ui, ui, ui Ui, 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 ui Cajalão, não do nada perdida Tá calada, pá Estúpida de merda Anda pra aqui, pra aqui, pra aqui, pra aqui, pra aqui Isso, isso, isso Boa, boa, boa Então? Não precisa abrir nada O que é que é essa merda? Fecha a porta! Graças! Eu vou mostrar aqui o... Ok, está feito. O que aconteceu? Eles estão me culpando por mim. Eles dizem que eu estou curto. O que é que eles estão fazendo? Então, não é? Como eles sabem de uma coisa? São Deus? Não somos nós. Eles são apenas... pessoas. Boa pessoas, mas... eles estão me culpando. Eles estão me culpando do que não podem ver. Os filhos estão me culpando do escuro. Eles fazem histórias para filmar o vazio. Eles estão me culpando. Mas se meu pai estava certo? Você tem que sair dessa escuro. Deixe-me ver quem você realmente é, como eu tenho. Eu não sou um monstro. Eu não sou um monstro. Eu não sou um monstro. Não sou um monstro. Não sou um monstro. Eu não sou. Ok, então vamos lá buscar a espadinha. É... Ok, conseguimos os três. Acho que eram só três, não é? É Com a crama reforged Você vai ter a honra de Deus Para ir a uma deus A deus em uma palestra de Helheim E desafiar a Helheim É Sardillion estava me ajudando E um pedido E um pedido me levará O que ele me deu a ser Como quando nos conhecemos Ela está no caminho Para deixar seu passado e se tornou um guerreiro em Dillion's clan. Go back, go back, go back, go back, go back. A espécie é tainted por os deuses da escuridão. Leave it. Ele deixou ela aqui. Ele quer que eu pegue. Você vai pagar um preço para isso. Mas anos depois... A espada do que? A espada do Deus? A escuridão voltou com uma vencedência. A pesca. Dillion? Todo mundo morreu. Meu pai não deveria morrer assim. Dillion? É que foi verdade ou não? Esta é a sua culpa. Ah... Ah... Os cabrões estão a mexer cá. Ah... Que as memórias... Ah... 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 O que é isso? Com esse cavarão? Isso é o que? Que era essas? Que caos? Que caos? O que é que é isso? É um inferno agora? Não vem aqui no céu! Vem aqui com um sangue! Vem aqui com um sangue! Vem aqui! Que caos? As kip de sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses. Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? Aronce brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them! All the experts you were empowered because you battled from your curse instead of facing it. Quando você se torna de volta ao seu pai, Zinbo, você se torna de volta aos deuses e deixe os deuses que possam ter em seu povo. O que você tem que pagar por sua heresia? O que você tem que pagar? Bora, 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 miuda. Isto é grande. Isto é grande. Vai. Osss. Isto tem que ir no dia, se virar, não é? Caraca, já me lembro deste. Bora, 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 mexe, 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 mexe. Osss. Osss. Ah, dá 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 dá. Bora, 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 buce foi boa. Hãh hãh, sai, sai, sai. não 와봐 Oh meu Oh, está que conseguiu ver daqui Oh, está que conseguiu ver daqui Deve, deve no tema Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Vamos embora, vamos embora, já foi, já foi, para baixo, para baixo, também dá essa lixa. Focuse, essa é a única coisa. Ah, atacou ele, isso? Ah, vou achar. Ai! Oma, dá, dá mais, dá mais, dá mais. Boa. Oh, estamos comendo a mal, ok. Quem é que? Galina! E não é? Onde está você? O que é que é isso? Pô, carasso, mas esta é grande. Mãe! Eu vou te ouvir! Me ajuda! Eu vou te ouvir! Eu vou te ouvir! Eu vou te ouvir! Você está levando. 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 Não há, não há. Não há. Esquece o gajo. 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 Eu já converso com os deles quando vai chegar. O reabento-os todos, caralho. Mas ela é o mundo. Ela escapa do único desejo. Como ela ganhou a sua vida aos gajos? Se você quiser, eu deixo um ação, não? O mundo teria sido espalhado como horror. Isto tem dois machados? Isto tem dois machados? Isto tem dois machados? Isto está chamando por ti. Por que não se juntas? Não, não, não! Não, não, não! Ok, dá-lhe, dá-lhe! Toma! Isto, isso! Oh, cabrão! Isto, boa, 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 miúda! Boa! Dá-lhe, dá-lhe! Ui, ui, estão dois agora? Oh, caras, vocês não valem! Vocês não dizem nada também agora! Elas estão sempre tanto a falar! Caras, vocês, pô! Ui! Opa, estou levando a muita porrada! Ok, ok! Ui, cabrão! Acho que tem que estar atento a estes gajos! Ah, cabrão! Andá cá, andá cá! Andá cá, andá cá! Andá cá, andá cá! Andá cá, andá cá! Ah, vocês, pá! Já foste, já foste, já foste! Boa, boa! Quê? 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 Pô, e mais choque por quê? Até mais voltaste? Oh! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Eu sei, estou tentando, mas é difícil, pá! Ah! Ok, vamos me preocupar com este primeiro? Você está perto! Olhe! Boa! Boa! Temos um... uma coisa daqui que eu os fiz... Oh! Oh! Falta um, falta um, falta um... Uh, é um gás do machado... Oh, já estou, já estou... Oh, cara! Isso é doido e tinha mentirado... o fiado tá 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 isso oh cabrão deixa teu ver ali outro como? e achas que eu não quero? isso ah não falhes ah esse já foi eu sei eu sei eu sei ah vende esta merda ok oh graças ah que grande tanga não mas já foste agora já foste agora já foste agora já foste eu sei oh graças vamos logo direto eu saliço ah logo noz 3 Bora, 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 continua, continua Isso, pelas costas, assim, que muito bem, meu O que, a mais? A mais? A mais, graças A mais ou menos? A mais? O que, o que a mais? A mais ou menos? A mais ou menos? Cê? Tchau! E aí! E aí! Vou, vou, vou! Vou! Vou, vou! Vou, vou! Ai! Você já está morto. Ah, cabrão. Toma lá, vá. Que esperança é isso? Talvez sua alma possa ser rescuada. Caraca, se eu tinha te vendido primeiro. Nossa vez, essa porra. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aperte a minha bestinha. Usi, usi, usi. Boa, 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 miúda. Faltam-me! Não, já não é preciso, até mesmo. Ai, 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 levando, 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 levando. Vai. Ai, só faltam uns chiles, com certeza, não é? O que é isso? Pois é, de lento, pois é, espalh. Bora, 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 bora rápido. Agora rápido. Vou tentar, vou tentar. Já foi? Já foi? Esta temporada nunca mais acaba. Uh, graças. Bora, 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 bora. Bande-se. Tô, tô um bocadinho, por acaso. Vou, vou, vou. Tenho cuidado em que foi-se machado aqui. Já levantou, portanto, foge. Ok. Ah, cabrão, foi muito rápido. Foi muito rápido. Ah, rapaz. Estão a acertar tanto. Bora, 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 bora. Elefante, elefante a descer no ar. Ok. Bora, bora. Vamos acabar com este gajo. Bora, bora, bora. Bora, bora. Tu consegue, tu consegue. Tu gasta quase, tu gasta quase. Bora, 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 bora. Isso, cabrão, está sossegado, está um gajo atrás de mim, não está? Pois está, estava-se mesmo a ver. Mas este gajo não morre, caroças. O que é que tu queres? Ah, finalmente. Agora eu tenho que ir para onde? Era por aqui, não era? A cidade tem que voltar para trás. Não? Ah, tem aqui uma saída. Esta merda de manto de zanga. Você está morto. Você está morto. A escuridão está morta, mas ainda aqui estou. Onde é que estamos a chegar? Mais para cima. Temos que subir esta merda toda, certamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos chegar aos deuses, ou não? Ok, vê se já não cai. Convém da mão de... Alguém. Eu não posso lutar em nenhum lugar. Não, não em minha casa. Onde você está, mãe? Não, não que a tua mãe está morta e nós não, pá. Aquela noite, ela desceu na sua vida. Para seguir nos passos da sua mãe. Para ir a um lugar onde a escuridão não conseguia ela. Não vai dizer que agora sim, então. Espera ou o que? Olha o Adelina. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá lá. Eles estão meando. Você perdeu tantos. E eu perdeu meu pai. Eu não posso perder você. Você disse que eu tinha o sangue nas minhas mãos. Eu não disse isso. Nós não fizemos nada errado. Zimbal está certo. Todo mundo vai sofrer. Zimbal é um falso. Ele é um louco, louco, louco. Ele é um sangue. E os seus palavras ainda te assustam. Quem você confia? Ele ou você? Você ainda acredita em você? Nós? Nós temos que salvar o alien. Vem lá. Por favor. O que é que está acontecendo? Essa é a espada. A espada tem um erro. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? A espada foi uma culpa no nosso espírito. Ele deu a espada com a espada de lutas em mais formas do que a espada. E ela dê-lhe a sua palavra. Não tem nada. Tudo que ela precisava era uma pequena ajuda. Uma pequena esperança. Uma pequena esperança. Vamos lá para cima. Se calhar temos que subir a montanha. Era eu ir piscar a espada. Enfrentar os deuses. Se os deuses estiveram lá em cima. Vamos ver. Okidoki. O que? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Seguro. 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 Ignora as vozes que acham que te creem mal. Mas aqui não é nada. Eu bem aqui para o matar. Seguro. Seguro. Nós... Nós somos. Nós nos encontramos. O que você está aqui? O que você está aqui? Não se preocupe. O que você está aqui para ajudar? O que você está aqui? 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 Você precisa de nós. Estou muito preocupado. Eu não sabia onde você iria. Nós estamos aqui para ajudar você. Você está aqui para nos ajudar? Não, se calhar não. Não, não. Não, não. Não, não. Deve ser da montanha. Vamos ter que subir a montanha toda. Ela precisa de nós. Ela precisa de nós. Ela precisa de nós. Nós encontramos. Nós encontramos você. Aqui ela está. Não se preocupe, senhora. Nós vamos nos acompanhar. Não se preocupe. Não se preocupe. Você está segura. Ela está segura agora. Sempre segura com nós. Ela nos acompanha. Você fez muito bem, senhora. Vá tão longe. Tem uma porta. Você pode fazer isso. Você pode ver. Vá longe. Eu não estou ouvindo. Eu vou te dizer de um grande herói chamado Sigurd. Oh. Ah. 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 They can't stop me. Apenas de escuridão. O esforço não é útil aqui. Ah, sim. Blub blub. O que tem que fazer? O seu pai quer que eles saibam. E ele só me suporta para silenciá-los. Mas ele está vindo agora. Mas eles sempre voltam. Ele diz que eu vou morrer se eu não ir com eles. Mas eles dizem que eu estou morto. Não, não, não. 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 Eu não os vejo. Vê as suas faces? Ele está vindo. Send-me-a. Me ajuda. Me saiba daqui. Não vá. Ela desapareceu de novo. Ela não deveria estar aqui. Ela fugiu de novo. Ela levou a nossa própria vida para escapar. Ela não se lembra quando começou. Ela não se lembra quando ela se lembra. Ela não se lembra quando ela se lembra. Ela não se lembra quando ela se lembra. Isso é o que acontece quando você chegar para o mundo. Ela disse que... Ela disse que... Ela era muito tempo para uma criança. E a primeira vez ela sentiu... A calma, a calma... A calma... A calma... A calma... A calma... Eu não falo muito sobre o seu pai. Zimbál. A calma... 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 Não! A calma... Ela não vai sair. O arco... O arco... Não! A calma... A calma... Estão bem, estamos bem. Temos mais uma luz ali à frente. Bora, bora, bora correr, correr, correr. Bora, 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 bora... Já está. Temos mais uma luz ali. Temos ali a cena do fogo. Fogo, ó. Peraí. Oh, temos cena de fogo, caralho. Está desligado, pá. Onde é que está fogo? Ah, pera. Aqui é uma coisinha que é para quê? Mas eu tenho que buscar fogo, pá, né? Vamos lá. Corre, corre, corre. Boa. Ok. Só correr. Muito bem. Vá, apanha lá isso. Boa. Agora já conseguimos ver. Agora, dá para acender aqui, não? Ixi. Agora, temos aqui outro. Agora, aqui é o... Ok. Através aqui, se que há disto. Assim, não. Estão do outro lado. дополнertes. Muito bem. Wow! Olha. Dizendo. Olha. Boa, é um triângulo, tem a pera para cima e para baixo, ok, aqui não dá, se é uma barra e depois tem que fazer ali, os dois picos, como é que vou fazer isso não, cala aqui, querete, agora tem mais uma coisinha aqui para encher, para acender, ok, então vamos lá agarrar bem para isto, se eu consigo puxar aqui o cabra fora, ah não, ah não, ah pera pera, isso aqui é capaz de dar, exatamente, agora sim, boa, ok, são mais duas, então agora temos que subir certamente né, caladas pá, sempre para tirar habitaques na cabeça de uma pessoa, Ok, vamos para a luz, vamos lá subir isto, Temos aqui uma porta que podemos já desbloquear, ela fechada, é isso, mas antes disso deixa-me ver o que é que há aqui, Dá para subir, dá, boa, muito bem, Réan, o único desejo do Dwarf é possuir este dragão, um tesouro curto, e ele usa o Sigurd para reclamá-lo, ele conta ao Sigurd a história de Fafner, e o herói bom-deleiro promete de slavar o dragão, Ah, então tem uma escada que acaba ali, ah devia ser a continuação, não era? Ok, a gente foi aqui, esta aqui não tem nada, Agora, Réan reforga-la o ferro fechado, Sigurd usa o ferro antes de abencar o padre, e então ele e Réan vão procurar de Fafner, Vamos então, aqui posso descer, não? Vamos lá em baixo, tanto não é nada, Vamos a este lado, Ok, estamos aí bem, Luz, uma porta, Conseguimos abrir ou não? Está fechada, E aqui, uma coisinha para acender, Aqui também, E aqui não conseguimos abrir que tem uma corrente, Ok, Ok, Vamos continuar, Vamos lá, Andar às voltas, Ok, Vamos acender aqui isto, E aqui, E temos luz, estamos do outro lado, é isso? Ok, será que já consigo tirar daqui, não? Destrói essa merda aí, E aí, Não, Faz de nada, Para também, Agora, Aquilo, Ah, esta é a porta estúpida, Ah, Então espera, Então, Temos que, Aqui não, não é? Que não dá, Mas temos que ir por aqui, Dar aqui umas voltinhas, Ah, esta não dá, mas está quieta, esta não dá, Mas dá esta, não é? Mais à frente, o que é que é isto? Ok, Ok, Ui, Te aqui me escadas? Ah, não, Vamos botar um verde, Ah, Ah, Aqui vou parar onde estava, Não é? Ou logo inicio, não? Ah, Aqui não me interessa, Aqui não me interessa, Ah, 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 Para se acender esta luz, Ah, Não há mais outra ali, Não? Ok, Então, Vamos continuar aqui, A merda parece um labirinto agora, Pá, Ui, Vamos ir para aqui? Eu não tinha vindo aqui, Para não? Não é assim, Nem, Não é assim, Ou, Pebrão, Nada, 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 Ele está terminado! Vá! 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 É um melhor lutador! Vá! Vá! Não sei o que é para fazer! Lembre os coisos que have encontrado! Vá! Ah! Para ver! Já atingiu nas costas E aí E aí Estamos bem É tudo bem Vamos ligar esta marda toda E aí Caralho O que é isso? O que é isso? Ok, a gente veio por ali, então temos que ir subir E aqui umas escadas, é ali Vamos encontrar, vá Por-se-me nisso Ah O que é isso? Ok Ela não tem nada, ela fez Ela fez isso Este lugar Ela se lembra da escuridão Escolhida da escuridão que ela viveu como jovem O que é isso? Não tem nada a escuridão Não tem nada a escuridão, não tem nada a escuridão O que é isso? O que é isso? Eu quero dizer É o que as crianças dizem sempre, não é? Que há monstros No escuro Temperamentais Ao tempo que ela percebeu que apenas ela podia ver eles Falta o meu P O seu pai, Zimbel Podia ver o monstro O seu pai pode ir lá embaixo Não tem nada Falta o meu P Não tem muito tempo Oh, graças! Acendi, acendi! Boa, boa! Nossa tocha estava apanhada! Não pode ser! Vai o pé por aqui? Vamos ver aqui alguma coisa... Olha ali, ali, ali! Ha! Vamos lá! Ok! O que você sente? A espécie está caindo dentro da sua mente, procurando por fortaleza. Eu não tenho fraquezas, vai com fraquezas! Eu não tenho fraquezas, vai com fraquezas! Você viu ela morreu? Eu não me lembro... Eu era apenas cinco! Ok... Eles me disseram que ela escapou da escuridão! Que ela está com os deuses! Mas o que se eles mentem? O que se a escuridão a levá-la e a trape-la aqui? É bem... É capaz de ser uma Amaroska, mas não sei não! É pequeno! Ok pessoal, vamos ficar por aqui, estes níveis foram mais complicados, sabemos que mais desvendado de combater como nos anteriores, mas conseguimos então aqui a nossa espada que possivelmente irá permitir atacar os deuses, ainda não sei ao certo, estamos agora aqui neste dilema que ela não sabe se a mãe realmente, eu acho que se suicidou pelo que ela fala e sucumbiu a, eles chamam a escuridão, mas a doença, ela aparentemente tinha a mesma doença e agora está aqui junto dos deuses, portanto não tinha muita lógica, mas pronto, vamos ver o que é que acontece, não neste episódio e vai ficar para o próximo, mas tem que ser mesmo assim já estamos com bastante tempo e temos de terminar por aqui, se ainda estás a ver o vídeo desde já o meu agradecimento, pensa em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo e por hoje é tudo, enquanto vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau!